A leitura do último número do JTL, em que o nosso Álvaro Rossi faz a sua própria autobiografia. Ele fala da história de uma professora primária, um dia ele escreveu uma brilhante redação e a professora primária virou-se para ele assim, foste porque escreveste isso? Ele ficou muito chateado e começou, então, para ir 60 anos depois a escrever e bem. Devo dizer que não li este último, mas li o Chamador, gostei muito. Ele faz citações do nosso grande escritor de Picaroto, Dias de Mel, cita o Manuel Félix, e ele próprio dá a entender que a sua vivência nele a terceira, de alguma forma, fez dele o escritor que ele sempre foi. E agora, vou dar a palavra ao mais jovial dos presidentes das Câmaras dos Açores, o meu amigo, Marco Silveira. Muito boa noite a todos, meu caro amigo e colega Vítor Ruidoros, caros colegas da mesa, com especial ênfase para aqueles que nos visitam, ao Dr. Abrim Lúcio e também ao Dr. Eduardo Marçal Gril, eu queria apenas aproveitar o momento, e também não vou passar, jogo eu, o minuto, atendendo ao adiantador, estamos a meio da semana, e ainda temos uma atuação fantástica para ouvir do Zeca Medeiros, os amigos, com uma participação especial do Francisco Fanhais, eu apenas queria aproveitar a oportunidade para agradecer a presença de todos aqueles que hoje e durante os outros dois dias das comemorações de abril quiseram marcar presença aqui neste espaço, para presenciar tão valiosas intervenções por parte dos convidados palestrantes, começando desde segunda-feira, com a eurodeputada Ana Gomes, com os ex-deputados comuniais de Simas Santos, José da Comota, ontem com o lançamento do livro do Dr. José Andrade, o Poder Local dos Açores, 40 anos, mil presidentes, e hoje com estas intervenções subordinadas ao tema educar para a liberdade dos nossos dois palestrantes convidados. Em suma, entendo que, na sequência daquilo que disse ontem, na conjugação das comemorações de abril, que estão indissociávelmente ligadas, obviamente, à educação. A educação é que é hoje, graças ao 25 de abril, portanto, há aquele processo que se chama da democratização do ensino. Também ao poder local e, portanto, nada melhor do que conjugar a experiência de antigos governantes, neste caso dos nossos convidados de hoje, também com a ação política, com a educação e com a cultura, nomeadamente, tendo sempre subjacente o livro, e daí também a nossa parceria privilegiada com a Livraria Dom Diniz. E, para terminar, mais uma vez, os meus agradecimentos, em especial ao doutor Abril Lúcio e ao professor doutor Eduardo Marçal Grilo, e a todos vocês que fizeram na cara a vossa presença aqui hoje. Portanto, o intervalo vai sofrer uma alteração, portanto, é cinco minutinhos apenas para visitar ali a Feira do Livro, enquanto também penso eu que o doutor Abril Lúcio se vem predispor, não é, a dar alguns autógrafos a quem queira, enquanto que o Zeca vai para o palco, não é, com os amigos para nos deliciar com as suas músicas. Muito obrigado a todos e muito boa noite.